Olá você! Seja muito bem-vindo, amado ouvinte! Sabe aquela tosse seca, incontrolável e muito irritante? Veja neste vídeo 7 remédios naturais para se livrar dela. Eu sou Bruno Souza e desejo tudo de bom para você e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreva no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. A tosse acontece quando o vírus, bactérias, poeira, pólen ou outras substâncias irritam as terminações nervosas das vias aéreas entre a garganta e os pulmões. A tosse aparece justamente para proteger o aparelho respiratório desse processo irritativo. Podemos tossir numa velocidade de 160 km por hora. O ar sai com tanta força que espere qualquer substância estranha que esteja na passagem. A tosse média produz ar suficiente para encher uma garrafa de refrigerante de 2 litros. O ar de uma tosse espalha-se por vários metros e é acompanhado por cerca de 3 mil minúsculas gotas de saliva. Incrível, não é mesmo? Mas, como acabar com a tosse sem recorrer a medicamentos que podem oferecer uma série de efeitos colaterais? Aqui estão as 7 melhores maneiras naturais para acabar com a tosse. Número 1. Mel de abelhas puro. Há evidências científicas de que o mel pode ser eficaz no tratamento de tosse e dores de garganta. Você pode usá-lo puro ou misturá-lo com óleo de coco ou suco de limão para benefícios extras. Número 2. Chá de tomilho. Na Alemanha, o tomilho é um tratamento oficialmente aprovado para tosse, infecções do trato respiratório superior, bronquite e coqueluche. As folhas da erva possuem um potente concurso para tosse que trabalha para relaxar os músculos traqueais e reduz a inflamação. Chá de tomilho. Ingredientes. 2 colheres de chá de tomilho. 1 copo de água fervente. Modo de preparo. Primeiro, coloque 2 colheres de chá de folhas de tomilho esmagadas em 1 copo de água fervente por 10 minutos. Depois, é só coar. Número 3. Pimenta do reino e mel. Para eliminar uma tosse úmida, você pode tentar um remédio de pimenta do reino e mel. A pimenta estimula a circulação e o fluxo de mel. E o mel é um calmante natural para a tosse. Use uma colher de chá de pimenta moída na hora e 2 colheres de sopa de mel em uma caneca e encha com água fervente. Cubra e deixe repousar por 15 minutos. Coe e beba. Número 4. Beba líquidos. Beber bastante líquido, mesmo que não seja nenhum dos chás listados aqui, ou mesmo apenas um aumento no consumo diário de água, pode ser útil para diminuir a tosse. Os líquidos ajudam a diminuir o mu, que mantém as membranas úmidas, o que pode ajudar a reduzir a necessidade de tosse. Número 5. Borrife própolis. O própolis é um reconhecido remédio natural anti-tosse. Borrife um pouco na garganta ou faça gargarejo de uma diluição de própolis com água. Número 6. Chupe um limão. Misture limão com sal e pimenta e chupe, ou faça uma limonada e troque o açúcar pelo mel, ou tome mesmo sem nenhum adoçante. Número 7. Gengibre. O gengibre tem muitos poderes e tem sido usado por suas propriedades medicinais desde a antiguidade. Praticantes de medicina oriental geralmente prescrevem o gengibre para tratar sintomas de gripe e resfriado devido às suas capacidades de antihistamínico e descongestionante. Chá de gengibre. Ingredientes. Um pedaço fresco de gengibre de 5 centímetros. Três xícaras de água. Uma colher de sopa de mel. Suco de limão. Modo de preparo. Primeiro, adicione um pedaço de 5 centímetros de gengibre fresco fatiado em uma panela. Adicione 3 xícaras de água. Deixe ferver por 10 minutos e retire do fogo. Coe e adicione uma colher de sopa de mel e um pouco de limão. Se estiver muito picante, adicione mais água. Se gostou, clique em gostei e faça um comentário. E lembre-se, compartilhar é ajudar. Então, compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí